Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estaremos apresentando recentemente a passarela de ligação que integra a ciclovia com Parque Vila Lobos e Parque Cândido Portinário, foi entregue no dia 12 de abril. O objetivo, a principal finalidade deste vídeo é mostrar essa passarela que já tivemos a oportunidade desde o início, quando ela foi implantada aqui pela Via Mobilidade na construção, a gente já havíamos falado sobre ela. Ela ficou um período aí pronta, mas interditada porque a ciclovia passava por obras, hoje iremos apresentar como é que ela está funcionando. Dia 5 de maio de 2024, agora são exatamente 12 horas e 52 minutos. Neste sábado, aqui vocês estão vendo aí a roda gigante, a maior roda gigante da América Latina instalada no Parque Cândido Portinário, com seus 91 metros de altura. Lembrando que a gente acompanhou toda essa obra, juntamente aí o pessoal da Compacta Sul, quero deixar a minha solidariedade. O pessoal do Sul que vem sofrendo bastante aí. A Compacta é uma empresa de São Leopoldo que foi duramente castigada aí por essas chuvas do Rio Grande do Sul, pessoal. Vamos ajudar de qualquer forma aí, procurando os órgãos competentes para que possam direcionar esses recursos até o pessoal do nosso Rio Grande do Sul. Deixo aqui minha solidariedade. Vocês estão vendo aí o trem chegando na estação, bem do lado do parque, é fácil acesso. O parque praticamente triplicou a sua movimentação de quando a roda gigante foi instalada. Vocês estão vendo que algumas pessoas utilizam essa passarela, mas o que vale salientar, pessoal, que as pessoas que não estão de bicicleta, perdão, elas não têm permissão para acessar a parte da ciclovia. Elas conseguem vir até essa parte porque tem toda uma área de entretenimento aqui embaixo do viaduto. Como vocês estão vendo a qualidade das águas do rio, que algumas pessoas vêm comentando aí, eu não vi grande coisa relacionada a grandes volumes de poluição. É lógico que a gente está juntando aí, muito em breve, tem um conteúdo bacana relacionado ao Rio Pinheiro. Se vocês querem informação, a gente vai trazer informação do que está acontecendo. Logicamente que a qualidade das águas nem se comparam com o que a gente presenciou aqui alguns anos atrás. Quem é ciclista aqui na região pode comentar com maior propriedade, porque tem sim alguns pontos que precisam ser melhorados, mas é importante aí a gente exaltar que esse trabalho foi fruto aí de grande persistência para que ele pudesse continuidade. Lembrando que muita gente também reclamava da roda gigante antes mesmo dela ser construída. É basicamente o modelo que segue no país. As pessoas reclamam muito. Quando o projeto dá certo, as pessoas não voltam para assumir que errou no seu julgamento. É basicamente o que ocorre. Aí essas mesmas pessoas querem cobrar de você posicionamentos que às vezes ela mesma não desfruta deles. Mas é isso pessoal, basicamente a gente comentando aqui algumas situações. A minha queixa sobre a questão, vocês já sabem, e a gente bate sempre nessa tecla, é a condução dos cabos de rede aérea. Vocês viram aí que é uma dificuldade fazer gravações magiando o Rio Pinheiras. Porque para mim, na minha visão, além do aspecto visual, tem a questão envolvendo a segurança. Não só a rede aérea, mas também os cabos de alta tensão que passam praticamente, as pessoas circulam diariamente embaixo desses cabos aí. E a gente vê aí que o projeto de enterrar, ele vem cada vez mais definhando. A empresa aí, a Enel, que era para ter evoluído nessa questão aí, vem patinando sobre a questão de fazer esse enterramento e esse investimento quando houve essa concessão aí. Beleza pessoal? Partindo aqui, a gente já está próximo de encerrar o nosso vídeo. Eu vou só mostrar um pouco da ciclovia. A gente está fazendo um trabalho amplo de levantamento de informações, não só para mostrar para vocês o parque linear, mas também as melhorias, ou se houve, ou se teve algum regresso aí sobre a qualidade das águas, a gente vai trazer isso. Estou tomando cuidado aqui pessoal, porque vocês estão vendo, é muito cabeamento aí, muitas situações de, ao meu ver, perigo. E muitos desses cabos poderiam estar enterrados, como a gente vem comentando em nossos vídeos. Mas que cada vez mais a gente fiquemos atentos aí, para acompanhar realmente se as melhorias estão sendo feitas, para a gente fazer as cobranças, os órgãos competentes, para eles entregar o mínimo, para que a população possa ter uma qualidade de vida melhor. Melhorou muito pessoal, o aspecto hoje dessa passarela, ela liga direto o Parque Vila Lobos e o Parque Cândido Portinari, que era um projeto que a gente comentava desde o início, e que hoje se tornou realidade. Hoje você consegue acessar a ciclovia e vir diretamente por Parque Vila Lobos, um passeio muito agradável. Como vocês estão vendo, toda a iluminação em LED aí, na parte da ciclovia. A gente está próximo de encerrar o nosso vídeo, é o que eu queria falar nesse vídeo de hoje, sobre o projeto da passarela de ligação. e agora temos um acesso direto com o parque aqui, que cada vez mais vem recebendo o número de visitantes, a mês a mês. Deixo um abraço e com certeza aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou pessoal! Tchau! 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 Tchau!